A Conde se treinando, viu? Ela e o Rodrigo? É, eu não vi o resto, vi só ela. Rodrigo, acei. E treina com ela em dupla, né? Faz dupla com ela na pista? É, na Big Bike, eu acho sim. Rodrigo, eu não vi. E aí, outra aí. Rodrigo, eu não vi. Rodrigo, eu não vi. Rodrigo, eu não vi. Rodrigo, eu não vi. Rodrigo, eu não vi.